Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Adna Cristina, eu tenho um blog que se chama adnacristinabeauty.com Eu também sou maquiadora, trabalho como freelance e como profissional e o meu website é adnacristina.com No adnacristina.com vocês vão achar todas as fotos de alguns dos trabalhos que eu fiz Nem todos vão estar lá, só alguns Sempre tento selecionar as fotos melhorzinhas para colocar Que já não sou eu que escolho as fotos Então as fotos que eu recebo eu escolho as melhorzinhas para colocar no website E no blog eu estou sempre falando sobre maquiagem, beleza, cuidados com a pele, com o cabelo, com as unhas Produtos que eu recebo e os que eu compro também Eu estou sempre fazendo reviews de produtos lá, de maquiagem, de pele principalmente Eu fiquei muito tempo sem gravar porque eu estava tentando terminar o meu curso Eu estava sem tempo nenhum, eu tinha que tomar conta da família, da casa, do curso, do trabalho Então eu estava super corrido Então agora já deu mais assim uma acalmada Eu vou voltar a fazer outros vídeos novamente para vocês, entendeu? Eu também troquei minha câmera Que eu tinha uma Nikon agora, eu comprei uma Canon Então assim, eu estou tentando me adaptar à câmera também, entendeu? Desculpa se assim a imagem não estiver muito boa Eu estou tentando assim, né, me familiarizar com a câmera Eu estou tentando assim, né, me familiarizar com a câmera Eu estou tentando assim, né, me familiarizar com a câmera E aí Não tem data para fazer o sorteio O sorteio será feito Quando o blog chegar aos 600 seguidores No Instagram, então é só para quem tem o Instagram Também, tá bom? Mas é assim, todos que tem o Instagram Eu espero que participem Para ganhar essa palitinha aqui Lindinha, de 88 cores Maravilhosa, ótima Para o outono e inverno Para a primavera também Entendeu? Quem gosta de cores neutras E para o verão também Porque tem cores claras ali Tá? Então é isso Para participar é só o que eu falei É só seguir no Instagram O meu username no Instagram É o arroba Adna A-D-N-A Underline Na verdade Não me recordo como chama Em português Mas eu acho que é o underline Como é que se chama? Se vocês procurarem Adna Cristina De repente vocês acham Que é o arroba Adna A linha Cristina Tá bom? E qualquer dúvida Vocês podem perguntar Eu também vou deixar o link Embaixo desse vídeo Para vocês Para vocês Para acharem mais fácil Tá? Então é isso, gente É isso que eu queria falar Eu queria Assim Também falar Um pouco sobre mim Que assim Muitas pessoas não conhecem E Por eu também não Colocar mais vídeos Já há muito tempo Tá bom? Mas o meu canal Que é o AdnaCrisBR Tá? O canal no YouTube Ou então Se vocês colocarem Adna Cristina Vocês também acham Tá? E se vocês também Puderem seguir No YouTube Também vai ser assim Super legal Dá uma passadinha Lá no blog Vê as novidades Que tem lá Vê os posts Vê assim Sobre produtos De repente tem alguma coisa Sobre algum produto Que você tenha dúvida Entendeu? Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que vocês sigam E qualquer dúvida É só mandar Mandar um comentário Embaixo desse vídeo Tá? Um beijo pra todos vocês E a gente se vê No meu próximo vídeo Tchau Tchau Tchau